E aí galera do canal, hoje eu trago um jogo para vocês aqui para celular, trata-se do Politicos Meme Combat, você vai encontrar esse jogo na Play Store, ele é gratuito para você baixar, o link vai estar na descrição e eu vou mostrar o jogo para vocês aqui jogando as partidas, vamos lá, vixe galera o NS está bloqueado, vou escolher outro, bom galera vou escolher alguns personagens aí, fazer uma mini gameplay aí para você ver a diferença dos personagens, espero que vocês gostem desse jogo aí, vamos lá, deixa eu ver aqui quem que eu escolho, Vou botar logo esses dois aqui primeiro, o legal também é que tem estágios variados para você escolher, começar logo a pancadaria aqui em Brasília, e agora sim, vamos para o fight, companheiro, 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 chufa que a cana é doce, já estão encomendados, eu não era adepto do golpe, companheiro, companheiro, não pude esforço, já estão encomendados, Já estão encomendados, já estão encomendados, já estão encomendados, teto dos gastos públicos, já estão encomendados, o parque a cana é doce, round two, fight, a cava está caindo, Ladrão, a cava está caindo, chufa que a cana é doce, já estão encomendados, ladrão, não pude esforço, ladrão, a cava está caindo, já estão encomendados, já estão encomendados, já estão encomendados, chufa que a cana é doce, Já estão encomendados, final round, fight, já estão encomendados, já estão encomendados, Já estão encomendados A cava está caindo Ladrão Chupa que a cana é doce A cava está caindo Bem que eu pedi uma pastilha Já estão encomendados A teto dos gastos públicos Já estão encomendados Bem que eu pedi uma pastilha Companheiro A cava está caindo A cava está caindo Companheiro Já estão encomendados Não pudei esforços Já estão encomendados A cava está caindo A cava está caindo A cava está caindo Não pudei primeiro Não pudei Glória! Contra a bola de São Paulo! Vagabundo! Satanás pega tudo que é céu e saiam da nação brasileira! Vagabundo! Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra! Round 2! Fight! Contra a bola de São Paulo! Sou o próximo presidente da república! Glória! 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 Ganalhas! Glória! 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 Ganalhas! Ganalhas! Vagabundo! Vagabundo! Glória! Vagabundo! Ganalha! Glória! Ganalha! 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 Membrosa! Round 1, fight! Tolete de esterno Companheiro Tolete de esterno Imbecil Companheiro Ladrão Chupa que a cana é doce Companheiro Tolete de esterno Companheiro Ladrão 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 A cava está caindo Companheiro Ladrão Ladrão Companheiro Companheiro Quando a gente bebe um pouquinho, a gente fica madrão Vá Companheiro Ladrão Imbecil Chupa que a cana é doce Chupa que a cana é doce Eu resolvi isso em doze meses meu patrão I did it Companheiro Ladrão Companheiro 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 Dufa que a cana é doce Ladrão Companheiro 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 Round 2, fight! Companheiro Companheiro Acaba está caindo Companheiro A cava está caindo Companheiro T graduated Solete de esterco eu resolvi isso em doze meses meu patrão Quando a gente bebe um pouquinho, a gente fica mais confusado. Aitê! Ladrão, companheiro! Ladrão! Companheiro! 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 Ladrão! A cava está caindo! Companheiro! Companheiro! Tolete de estejo! Chuta que a cana é doce, cara! Eu sou um cara tranquilo, por mais que não pareça... Final Round! Fight! Quando a gente bebe um pouquinho, a gente fica mais confusado. Aitê! Ladrão! Companheiro! Filho da mãe! A cava está caindo! Ladrão! Companheiro! Companheiro! Eu resolvi isso em 12 meses, meu patrão! Companheiro! 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 Filho da mãe! Workroom! Existem representantes de gás Greno! indeed! 평!! F menjadih! Divid Round 1 Já estão encomendados Glória Não vou permitir isso E eu sei quais são justos do adversário Glória Glória Não poupeis forços Glória Não poupeis forços Já estão encomendados Já estão encomendados Saiam da nação brasileira Round 2 Fight Já estão encomendados Presidente de que? Qual a postura que o senhor tem... Já estão encomendados Glória Não poupeis forços Não poupeis forços Já estão encomendados E é isso aí galera Espero que tenham gostado E até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau